Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Me contem. Espero muito que vocês estejam muito bem, muito tranquilos e muito em paz. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo de TEP. Eu tô muito feliz, muito, 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 muito feliz pra fazer esse vídeo, porque é um vídeo que me causa nostalgia. Eu fazia muito vídeo de TEP no início do canal e, gente, sério, eu tô muito feliz e muito animada pra fazer esse vídeo. Então vamos começar. Aí se a gente precisar conversar, a gente vai conversando à medida que eu vou fazer no TEP, né? Porque senão eu só falo e não faço nada. Vocês já me conhecem? Gente, eu não sei se vocês sabem dessa história, mas a Sweet Carol, ela indicou o meu canal no canal dela e ela elogiou muito o meu TEP e é algo que eu quase não faço. Então, vim trazer esse vídeo hoje pra atualizar e vou parar de falar agora, prometo. Tep, 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 tep Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. oi 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 então é isso gente espero que tenham gostado até o próximo vídeo tchau 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 tchau